O Gama Chocolates está junto da Casa de Apoio Gama. A comercialização de chocolates é para manter o projeto da casa e para que as pessoas possam ir até o local, adquirir produtos e principalmente conhecer os trabalhos da instituição. As vendas se intensificam nessa época. A Páscoa está chegando e principalmente agora lembra chocolate. Atendimento de segunda a sábado. O nosso horário de atendimento é das 8h30 ao meio-dia e da 1h às 5h45. E o telefone para contato aqui da loja de chocolates é 3223-1181. Atendimento durante a semana e os sábados também? Isso. O horário do sábado é das 8h45 ao meio-dia. Chocolates personalizados para a Páscoa. Aqui na loja tem cestinhas prontas, além de você poder montar a sua. A gente monta e nós temos algumas cestas padronizadas também. A Casa de Apoio Gama, a Associação de Amigos de Prevenção ao Câncer, está localizada na Rua Teófilo Augusto Loiola, 360, Sambugaro, em Pato Branco. Os chocolates poderão ser comprados em mais dois espaços físicos a partir desta semana, na Sonho Íntimo e a partir de quarta-feira na Rua Guarani, diante do Superpolo. Obrigado. Obrigado.